Olá, Armes, como estão? Eu sei que não era essa a notícia que o fandom queria ouvir. No entanto, infelizmente, a Big Hit emitiu uma nota para pronunciar o alistamento militar do J-Hope. A agência confirmou que J-Hope será o próximo a ingressar no serviço militar. Quanto mais cedo eu sair, mais rápido posso voltar para você, disse J-Hope em recente transmissão ao vivo. Não foi Yungi nem Namjoon como muitos esperavam, mas sim J-Hope, o segundo membro do BTS a entrar no serviço militar. J-Hope iniciou os procedimentos formais para seu alistamento no exército e pode ser convocado para o quartel nas próximas semanas. No domingo, 26 de fevereiro, hoje, a agência Big Hit fez o anúncio formal na plataforma de fãs Uiverse. O comunicado indicava que J-Hope havia apresentado o pedido de cancelamento do adiantamento de sua entrada no exército, benefício que foi aprovado para os membros do BTS adiarem seu alistamento até os 30 anos de idade. J-Hope completou 29 anos na idade internacional, há poucos dias, em 18 de fevereiro. Em nota, a empresa falou, informaremos mais detalhes oportunamente, pedimos seu amor e apoio para J-Hope até que ele complete o serviço militar e retorne com saúde. E quando J-Hope vai se alistar no exército? Até o momento, não há data certa para seu alistamento. J-Hope receberá uma notificação formal quando for designado para ir para a sede do treinamento básico. Depois que o comunicado foi compartilhado oficialmente pela agência Big Hit, J-Hope falou pessoalmente sobre o assunto durante uma transmissão ao vivo. Tenho certeza que você ouviu a notícia e eu comecei o processo hoje, mas isso não significa que eu estou saindo agora, então não fique tão triste, falou J-Hope. J-Hope acrescentou que seu maior arrependimento é perder as atividades musicais de seus colegas, como o lançamento do álbum solo de Dimi no final de março e a turnê de Yongi em abril. No entanto, ele pode até acompanhar esses projetos, já que não há ainda uma data definida para o alistamento. Mas antes de cumprir suas obrigações, J-Hope não poupou esforços em seus projetos individuais e estará estreando uma canção nova. Depois de lançar seu álbum solo Jack in the Box em julho passado, participar do Lollapalooza e estrear um documentário do álbum no Disney+, ele lançará um novo single como presente de despedida antes de se alistar. A canção intitulada On The Street é uma música escrita pelo próprio J-Hope e fala sobre suas raízes como dançarino. A música vai estrear em 3 de março. Em nota oficial, a agência falou Temos o prazer de informar que o membro do BTS J-Hope lançará um single solo, On The Street. J-Hope escreveu a faixa para compartilhar seus sentimentos sinceros com seus fãs. O título On The Street refere-se à dança de rua, street, densa e raiz de J-Hope, de onde se iniciou seu sonho de se tornar um artista e o caminho que o artista e os fãs continuarão trilhando juntos. Esperamos que On The Street do J-Hope sirva como um presente significativo para todos que apoiam o artista. Por favor, esperem ansiosamente pela nova música do J-Hope. A data de estreia no Brasil será 3 de março, sexta-feira, 2 horas da manhã. E quanto tempo durará o serviço militar de J-Hope? O serviço militar médio na Coreia do Sul é de aproximadamente 18 meses, se o recruta estiver na ativa. Caso J-Hope fosse apontado como agente civil devido a um possível problema de saúde, ele passaria até dois anos longe dos holofotes. Mas até onde sabemos, J-Hope não apresenta nenhum problema de saúde que possa impedi-lo de cumprir o serviço militar normal, ou seja, o de 18 meses. A empresa também acrescentou que informará ao público sobre novas atualizações. Assim que o comunicado saiu, os fãs ficaram completamente desesperados com a notícia e começaram a compartilhar sua tristeza nas redes sociais, o que acabou virando tendência de palavras-chave no Twitter como Leve-me em vez disso e J-Hope vamos esperar por você. Por mais que já esperássemos por esse tipo de aviso, o fandom nunca estará preparado de fato para aceitar, infelizmente. Enquanto os fãs ainda estão tentando digerir a notícia, Jim deixou um comentário em um porte antigo de J-Hope e conseguiu mesmo no exército tirar um sorriso dos fãs depois da notícia. Jim escreveu, Bem-vindo ao J-Hope. Ele logo respondeu agradecendo a Jim por ligar e desejando-lhe um bom fim de semana. A troca saudável logo se transformou em um jogo de provocações hilárias quando Jim respondeu, Se por acaso nos encontrarmos, não faça contato visual, porque sou um soldado raso e você é um estagiário. J-Hope confirmou e respondeu com um emoji de saudação. Jim voltou a se apresentar como veterano do exército novamente e disse a J-Hope para saudar de maneira certa. Você deve manter a linha reta entre o pulso e o antebraço a 45 graus do chão. E o braço deve permanecer entre 30 a 45 graus. Escreveu ele nos comentários. J-Hope não pôde deixar de expressar sua admiração pelo rigor de Jim como instrutor. A notícia do alistamento é definitivamente difícil de digerir, mas essa troca provavelmente tornou a situação muito mais fácil para os fãs lidarem. Obrigada pelo serviço, Jim. Jim foi selecionado como assistente de treinamento. Se J-Hope for colocado no mesmo lugar que Jim, eles se encontrarão como trainee e treinador. Será realmente emocionante esse encontro dos dois. Armes, que tal uma chamada de vídeo com o Jim? Sabia que você pode conseguir isso? Jim está oferecendo uma videochamada privada para 70 fãs que atenderem alguns requisitos. O que você deve fazer para ganhar essa experiência exclusiva com o Jim? Além de anunciar seu primeiro álbum solo, Face, Jim, através de sua agência Hybe, anunciou uma grande surpresa para todo o ARMY. Em 22 de fevereiro, a agência anunciou que alguns fãs sortudos que comprarem o próximo álbum do Jim através da loja Universe Global poderão conversar com ele cara a cara por meio de um breve fan mint por vídeo chamado Em 30 de Março. O fandom entrou em frenese com a notícia. No entanto, muitos estão tristes por não poderem comprar o álbum e pelo fato de que 70 ARMYs em meio a milhões é um sonho um tanto distante. Tudo o que você precisa fazer é pré-encomendar ou comprar Face. Faça longuinho no aplicativo Iverse Shop Global de 22 de fevereiro às 11 horas até 23 de março às 23 horas e 59 minutos. Localize o produto de Mi Solo Álbum Face, 7 mais Face, o Iverse Álbum e faça sua compra. Somente com este produto é possível entrar no concurso e participar dessa grande oportunidade. O concurso terá 70 vencedores e os nomes serão anunciados no dia 27 de março às 8 horas. Da mesma forma, a tão esperada videochamada foi agendada para o dia 30 de março e sem dúvidas será uma experiência que ficará na memória dos ARMYs sortudos. E você, estará participando desse sorteio da videochamada com o de mim? Armas o vídeo foi esse, espero muito que tenham gostado e não deixe de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.